Sam Winchester, o garoto com o sangue do demônio. Senhoras e senhores, o grande Sam Winchester. Tá legal! Não! Estamos aqui, seus filhos da mãe! Venham pegar! Mais antes você vai ter que passar por mim. Você é minha casca. Verdadeira casca. Como podemos fugir do que está dentro de nós? Só estou exorcizando demônios. Uma mente! Estou dentro da sua cabeça, Sam. Não! Então eu tenho sangue demoníaco dentro de mim? Eu já fui torturado pelo diabo em pessoa. O que pode fazer comigo? Apareça! Onde você está? Não! 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 Você é o Winchester. Meu colega de porta. O inferno. Lá se vai, sua matata. Música Você é um garoto muito chico. Vai, atira! Você se transformou numa verração. Eu sou Mac. Fique à vontade. Eu tô meio amarrado. E ele vai sentir todos os seus ossos se quebrarem. Vai ter que passar por mim. Vai ter que passar por mim.